E aí galera eu tenho mais um vídeo de Minecraft e nesse vídeo eu vou mostrar aqui como tá o meu mundo e como vocês podem ver galera eu tô com a armadura de diamante completa e uma espada de pedra. Eu tenho uma espada de diamante mas não tô usando aqui e eu acompanharia no sábado que ia ter o especial com o Cauã Albuquerque e a Menezes mas eles não puderam e a Menezes tá aqui mas não ele não tá aqui ele tá jogando ali ele não pode comparecer agora nesse momento mas depois ele vai poder. No caso ele não pode porque descarregou o negócio dele e ele não tá aqui então eu vou fazer logo esse vídeo aqui mostrando aqui o meu trecho aqui tá o jogo aqui como tá o meu mundo agora tenho três passagens pra aqui eu tenho isso aqui deixa pra cá primeiro eu vou mostrar como tá em cima. Aqui é um lugarzinho aqui que eu fiz pra dormir também depois eu completo isso com vidro completa laguna e mais pra cima eita já tem uma aranha caraca pronto mais pra cima eu vou fazer o resto do castelo que vai ser lá pra cima não sei se dá pra reparar Mas e aqui e aqui eu vou fazer a minha tipo uma colheita é vou fazer tipo uma fazenda aqui tipo não é tipo uma fazenda vai ter vai ter animal vai ter só vegetais frutas essas coisas pra plantar Isso é super irado vou fazer isso com vidro e vou mostrar as cavernas que eu tava também prometendo é eu ainda não vou explorar muito porque a minha montanha o meu castelo ainda não tá pronto Tá mas eu vou mostrar logo as cavernas aqui que eu fiz já bom vamos começar por essa aqui que foi a primeira tá muito legal Tá show demais tem um lugar pra lá tem um não tem lugar pra lá e tem lugar pra cá e pra cá Tá bom vou por aqui e aqui foi a minha primeira explorada foi aqui que eu achei ouro diamante e Olha aí ó olha como é eita já tem uma aranha aqui galera tá aqui aqui não tem muita coisa não tem nada aqui Vamos lá Parece que aqui também não tem nada só tem uma lavazinha não tem nada Olha aqui é aquele outro lugar aqui é aquele outro lugar que era dava pra entrar Bom agora vamos por aqui porque aqui em cima que tem coisa boa Caraca tem aranha Aqui tem redstone Aqui tem um portal Eu tava tentando fazer um portal mas não dá pra fazer é desse jeito Só dá pra fazer do outro aqui não tem nada Então vamos para um lugar que eu achei diamante fácil 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 Peraí eita errei aqui não aqui aqui pronto vou ir pra lá Que as vezes eu me perco Caraca Acho que é pra cá É aqui Por aqui Pronto pra ali ainda não sei o que tem mas pra cá eu já sei o que tem Eu já sei porque o que eu acabei aqui 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 cuidado que aqui pode ter algum bicho Caraca Caraca Lava Olha eita caraca Caraca meu Caraca Apareceu do nada esse cara aqui Morre Me deu um susto Tem muita coisa que ainda falta pra explorar Ah isso que eu já fui Tem muito lugar galera Nem Saber Bom vamos aqui Tampar esse lugar aqui né Pra ver se eu vou pra lá Porque parece que ali tem ferro Ah já sei já sei Vou fazer uma coisinha aqui Bem legal Vamos ver se vai funcionar Deixa eu quebrar isso aqui pra Pra eu ver aqui como que tá Vamos lá Vamos lá Tem uns lugares aqui que eu já Cara é muito longe Hum Aqui dá pra ir Opa Quase Peraí Ali parece que tem coisa boa hein Carvão Acabou Sem problema Ó Ó A boca também Deixa eu ver Ó Deixa eu pegar mais aqui Tá Tem um Vamos aqui Pega mais Olha só Que beleza Eita Mas você tem que ser esperto Porque você vai Porque você tem que fazer isso aqui ó Peraí deixa eu ver como é que tá aqui Situação Ah Ah Esse aqui dá pra tirar Esse aqui também dá Esse aqui também dá Esse aqui também dá Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui você tem que botar chão Peraí deixa eu ver aqui Peraí deixa eu ver aqui Ah quebrou Mas eu tenho mais E galera é o que tá sendo legal também é que quando eu matei um zumbi aí sabe o que eu ganhei é eu ganhei uma barra de ouro Isso tá sendo legal porque eu também também eu também já matei um outro zumbi que eu ganhei batata batata eu não sei se batata batata é também comida foi agora foi quase agora não pude fazer aqui mas é mas eu matei aqui É É eu matei um zumbi tem muito cavão mas é bom pegar mais cavão opa mas legal aqui deixa eu ver o que tem mais pra lá porque parece que tem mais coisa ali deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tem mais coisa aqui hein Vou pegar aqui esses cavão eu tenho muito cavão mas vamos pegar né bom Eita tá tudo queimando aqui doideira Agora não vai queimar Tá tem mais Tá tem mais Tá tem mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver aqui o que tem Vamos lá por aqui E E Aqui Stica da parta ей A CIDADE NO BRASIL 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 O cara não para de ter fé Agora acabou Bom vamos, vamos por aqui Para ver o que tem, né Aqui tem cavan, eu já passei por aqui Bom, vamos explorar Da uma explorada pelo outro lado E também galera Se vocês quiserem eu baixei Pixelmon pra fazer vídeo E terrário É Terrário eu já tinha Mas tu nem falou se ia trazer É Mas no terrário Eu já tô bom demais É Pera aí parece que aqui tem lava Deixa eu ver se consigo subir Ah é É aqui que tem lava Mas esse lugar aqui Que é novo pra mim Eu ainda não vi Achei lava É essa caverna aqui galera Que eu me lembrei Tu já foi aí? Não No caso eu fui Mas foi quando Não foi quando eu tava sozinho Eu vim aqui Aí eu tive que Eu vou ver aqui o que tem galera Coisa boa É a primeira explorada no jogo Que explorando cavernas Opa Que é o vídeo do título Minecraft O hashtag 2 Explorando A minha caverna aqui Que eu achei Cavernas Não cavernas não Porque ia ser mais Tinha cavernas No caso aqui é Mas só que é A minha Não é a Olha Olha Eita Olha só o que eu achei Esmeralda É acertou Pera aí Vou pegar logo Parece que tem outra aranha A primeira esmeralda Galera Não No caso não é a minha primeira É a minha primeira em vídeo Deixa eu pegar logo Esse ferro aqui Galera Esse lugar aqui Tá me trazendo Coisa boa Eita Pera aí Deixa eu guardar aqui Aqui não tem mais Eita Galera Eu vou ver se amanhã Continua a série De Call of Duty É A gente pode fazer vídeo hoje É Call of Duty Ah é Eu não sei O Pelotões né É Legal Pelotões Estamos sem Cauã Hoje né É Cauã não pôde vir É Parece que ele tá viajando É E aí A gente poderia ter feito Um vídeo com ele É Vamos agora ver No outro lugar aqui E também A gente vai participar De vídeos E Com o pequeno Tio E ele vai participar De vídeos Da gente também Não Eu não vou participar De vídeos dele Eu vou Tu vai Eita Aqui Tá Com Toda Opa 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 Diamante Pera aí Diamante Que eu tô vendo Ali Pera aí Antes de comer Não Deixa eu ver um pouquinho Aqui Diamante Galera Muito épico Já tem quantos diamantes Eu já tenho muitos Eu tenho acho que Com esse Eu sei Eu sei Por isso que eu me Dixanciei É bem que tu disse Quando tiver Lava Tem Diamante Ou Ou o que Ouro E Ouro E Esmeralda Esmeralda Opa Cadê Ih Opa Ferro Ferro Pera aí Deixa eu botar mais um Acabou Um pedaço de ferro aqui Pra voltar Guarda logo As coisas No teu baú Antes que tu morra Não Não Vou morrer Assim Tô fácil Não Tô muito difícil Pra morrer Opa Opa Pera aí Que aqui tá cheio de ferro Eu tenho muito mais ferro Não Não tá muito Raro de achar ferro Tá mais raro É Esmeralda Ouro Diamante Não Diamante Tá mais ou menos É Vamos voltar agora Oxi Cadê Ah é aqui Quasei me perder Não Vamos voltar aqui E vai ser a terceira temporada De Tokyo Ghoul É Tokyo Ghoul É Isso aí E também galera No Em 2016 Vai chegar um Um negócio bem legal Que é Pokémon GO É Pokémon GO Vai ser Super Show Sabe o que é show Olha Eu vou trazer Eu vou trazer no canal Esse Eu também vou trazer Mas baixa no tablet E baixa o Mobism Né É Mas é só em 2016 Não é um céu Porque Sim Pode chegar mais rápido Deixa eu pegar o vidro aqui Olha aqui Quantos diamantes eu tenho Eu tenho Ah não Aqui ó Cadê Aqui Sete E Vou botar mais Aqui as coisas preciosas Eu deixo só as coisas Eu tenho isso aqui já Pega obsidio Eu já botei Não obsidio Eu só vou pegar Quando tu vai mais pra frente Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curtam Se inscrevam E falou galera Fui Tchau 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 Tchau